É puro e belo Tudo que existe em você Por isso te quero Espero nunca te perder Existe na vida Um mundo de amor como nós dois Amarmos, curtirmos Sem deixar nada pra depois Existe um mundo Repleto de tudo Que trago no peito Em meu coração Viver a vida Sem pensar em nada Seguindo essa estrada De amor e paixão Existe um mundo Repleto de tudo Que trago no peito Em meu coração Viver a vida Sem pensar em nada Seguindo essa estrada De amor e paixão É puro e belo Tudo que existe em você Por isso te quero Espero nunca te perder Viver a vida Viver a vida A gente se destina Não nos Chevy P Сontuntos Toda a vida Ascaldas D была A mais Vir da vida Amém Obrigado.